Fonte de proteína e ômega 3 com baixo teor de gordura. Começou hoje mais uma edição da Semana do Peixe, que desde 2003 incentiva o consumo de pescado em todo o país. Na última década, o consumo de pescados no Brasil mais do que dobrou. De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, entre 2012 e 2013, o consumo no país cresceu quase 25% e ultrapassou a recomendação mínima estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que é de 12 quilos por habitante ao ano. Atualmente, cada brasileiro ingere, em média, 14,5 quilos de pescados em 12 meses. As vantagens desse tipo de alimento são listadas por esse nutricionista. Em relação às carnes bovinas, carnes de aves, eles vão ter um teor maior de ômega 3, que é uma gordura que tem ação anti-inflamatória, por conta disso, traz diversos benefícios para a nossa saúde. Congelados em um balcão de supermercado, recém-saídos do tanque de um viveiro de peixes, ou mesmo fresco, nas mãos de um sushi-man. Não importa, no país, o cliente tem uma grande variedade de peixes, de água doce e salgada. E para que mais brasileiros comam quantidades maiores de pescados, começa nesta segunda-feira a Semana do Peixe. A Semana do Peixe estimula o consumo de pescados em todo o país e conta com a participação de supermercados, feiras livres, escolas, bares e restaurantes como este. Até 14 de setembro, a 11ª edição da Semana do Peixe tem o objetivo de baixar os preços dos pescados, de 15% a 30%, e aumentar as vendas em até 30%. A campanha anual promove iniciativas como cursos, palestras, seminários, festivais gastronômicos, degustações e campeonatos. É a segunda semana que mais se vende peixe no Brasil.